Podemos realizar de várias maneiras. Uma das formas, nesse caso aqui, a gente tem uma capa leiteira, onde ela já tem esse colarzinho aqui que facilita muito. A gente muitas vezes acaba segurando aqui e facilita a contenção. Uma das formas de contenção é colocar o animal dessa forma. Prender o animal dessa forma aqui e a gente pode, por exemplo, segurar aqui a cabeça do animal e conter ela sobre uma ripa. Dessa forma aqui a gente consegue, por exemplo, coletar sangue, fazer aqui o exame clínico, a auscultação, observar a parte oral do animal. A gente consegue ver se essa cabrinha já tem um ano de idade. A gente consegue avaliar a mucosa, avaliar o ouvido e fazer a avaliação externa do animal.